Seja bem-vindo à segunda aula extra do curso de progressões do canal PassaPasso. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte. Em uma progressão aritmética de 41 termos e de razão 9, a soma do termo do meio com seu antecessor é igual ao último termo. Então, o termo do meio é... Item A, 369. Item B, 189. Item C, 201. Item D, 171. Ou item E, 180. Bom, gente. Antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo. Eu tenho aqui, ó, o vigésimo primeiro termo, o vigésimo primeiro termo, né? E o vigésimo termo. Por quê, ó? Aqui diz, ó, em uma progressão aritmética de 41 termos e de razão 9, a soma do termo do meio... Qual é o termo do meio, gente? O termo do meio, ó, vai ser o vigésimo primeiro. Então, ó, a soma do vigésimo primeiro termo com o seu antecessor, que vai ser o quê? O vigésimo termo, é igual ao último termo, que vai ser o quê? O quadragésimo primeiro. Então, o termo do meio, que é o vigésimo primeiro, vale quanto? Bom, para descobrir isso, ó, primeiro passo. Lembre-se que em progressão aritmética, um termo, ele equivale ao quê, ó? A um... O primeiro termo mais a razão vezes zero. O segundo termo é o primeiro termo mais a razão vezes 1. Com base nisso, eu posso dizer o quê, ó? Que o vigésimo primeiro termo é igual ao primeiro termo mais 20 vezes a razão. E que o vigésimo termo vai ser igual ao primeiro termo mais 19 vezes a razão. Agora, o exercício nos dá a razão, é 9. Então, eu vou ter o quê? Que o vigésimo primeiro termo vai ser igual ao primeiro termo mais 20 vezes 9. 20 vezes 9, 180. Então, o vigésimo primeiro termo vai ser igual ao quê? Que é o termo do meio, vai ser igual ao primeiro termo mais 180. O vigésimo termo vai ser igual ao quê? O primeiro termo mais 19 vezes 9. 19 vezes 9, 171. Então, ó, o termo número 20, ou o vigésimo termo, vai ser igual ao primeiro termo mais 171. Cheguei aqui. Agora, eu tenho que achar o quê? O quadragésimo primeiro termo, que é o último termo. Por quê? O enunciado aqui não diz, ó, que se somar o valor do vigésimo primeiro termo, que é o termo do meio, mais o vigésimo termo, que é o termo antecessor a ele, eu vou ter o último termo, que é o quadragésimo primeiro. E o vigésimo primeiro termo, a gente já não descobriu o que vale aqui, ó, primeiro termo mais 180. Então, eu vou ter aqui, ó, primeiro termo mais 180, mais o valor do vigésimo termo, que é o primeiro termo mais 171. Isso vai dar quanto, ó? Primeiro termo mais o primeiro termo, duas vezes o primeiro termo. 180 mais 171, 351. Então, cheguei aqui, ó, a próxima etapa vai ser o seguinte, ó, vai ser aplicar a fórmula do termo geral para a progressão aritmética. A fórmula do termo geral para a progressão aritmética, ela diz o quê? Que o enésimo termo vai ser igual ao primeiro termo mais um número de termos menos 1 vezes a razão. Qual é o número de termos? Gente, foi dado no enunciado, é 41. Então, vou ter, ó, que o último termo, que é o quadragésimo primeiro, vai ser igual ao primeiro termo mais 41 menos 1 vezes 9. Agora, 41 menos 1, 40. 40 vezes 9, 360. Então, com isso, eu tenho aqui, ó, o último termo, o quadragésimo primeiro, vai ser igual ao quê? O primeiro termo mais 360. Tem esse valor para o quadragésimo primeiro termo? Eu vou substituir aqui, ó. Eu não tinha, ó, que o quadragésimo primeiro termo era igual a duas vezes o primeiro termo mais 351? Que eu obtive aqui, ó, voltando. Eu não obtive aqui. Então, ó, agora que eu achei um valor do quadragésimo primeiro termo, que foi aqui, eu vou substituir esse valor. Então, vou ter isso aqui, ó, primeiro termo mais 360 vai ser igual ao quê? A duas vezes o primeiro termo mais 351. Agora, tudo que estiver relacionado ao primeiro termo, eu vou passar para esse lado da igualdade. E tudo que for um número, eu vou passar para o lado de cá. Então, vou ter, ó, primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vai ser igual a 351 menos 360. Agora, primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vai dar menos o primeiro termo. 351 menos 360 é menos 9. Então, para descobrir o valor do primeiro termo, passo a pegar o quê, ó? Passo a pegar esse sinal negativo, que representa menos 1, e passar para o outro lado da igualdade, para dividir o menos 9. Então, vou ter o primeiro termo igual a menos 9 dividido por menos 1. Logo, o primeiro termo vale 9. Achei o valor do primeiro termo. Bom, gente, com isso em mãos, eu descubro o valor que é do termo do meio, que é o vigésimo primeiro. Ele vai ser igual ao quê? Vigésimo primeiro termo, que é o termo do meio, era igual ao quê? Ao primeiro termo mais 180. Então, vou ter o quê? Primeiro termo vale 9. 9 mais 180, 189. Logo, o termo do meio vale 189. Portanto, ó, a alternativa correta, ó, é a alternativa B aqui, é o item B. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.